Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar de mais um super lançamento do Boticário aí, gente, para o ciclo 13 de 2022. Eu já falei da volta do Macherri aí na embalagem original dele e agora vamos falar do novo árvore que vem para o ciclo 13. Antes, se ainda não é inscrito no canal, gosta de perfumaria e gosta do Boticário e sabe tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, gente, ciclo 13 do Boticário, então, anota aí a data, de 29 de agosto a 18 de setembro, certo? Ciclo 13, vem aí o novo árvore floreste, então, certo? O Boticário fala assim sobre ele, uma fragrância fresca e revigorante como banho de floresta. Então, o novo árvore, gente, está na nova embalagem, como todo mundo sabe, é refilável e a diferença desse árvore aqui é na tampa dele. A tampa dele tem uns tons, vamos dizer assim, que me remeteu como se fosse um granito verde, achei lindo. Bom, vamos lá. A árvore acredita que a natureza é o recarregador mais potente que existe. A floresta libera naturalmente partículas que proporcionam relaxamento e bem-estar para as pessoas. Inspirada nesse movimento, a árvore floreste traz uma fragrância que recria e entrega a sensação renovadora e revigorante do banho de floresta, tá, gente? Com uma tecnologia exclusiva que traz os benefícios dos pitoncídeos, eu acho que é isso, pitoncídeos para a fragrância. Gente, eu não sei se estou lendo certo, mas aqui na minha cara falar errado essas palavras difíceis. Pitoncídeos, olha o que é isso. São os responsáveis pelos efeitos que recebemos das árvores durante os banhos de floresta, induzindo relaxamento e promovendo um lustre de energia, certo, gente? Então, esse é o novo árvore floreste, né? Gente, eu já quero, porque todo mundo sabe que eu amo essas fragrâncias verdes e pela cara aqui, eu acho que eu vou amar. Ele vai estar de R$ 134,90 por R$ 93,90, certo? Ele é classificado como polgere aromático, então. Fora isso, vamos ter o delcorporal, como sempre, né? Vamos ter o refil do delcorporal, vamos ter uma nécessaire linda, achei linda a nécessaire, e vamos ter também já refil da colônia, certo, gente? Então, super lançamento da campanha 13 de 2022, gostou? Deixe aqui nos comentários quem gosta da linha árvore, quem gostou, e é isso, então. Like no vídeo, curtir, se ainda não me segue no Instagram, check in the box de informação, é Silcio Santos, Anderlein Oficial, segue lá, e até a próxima, então. Tchau!